1570 Vai dar tudo certo Você já tá eleito, não querendo fazer campanha Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo 1570, 1570 Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo É 1570